Na hora eu leo... Eu estou falando. Aí assim, eu vou ler a pauta, eu vou ler a ata, os conselheiros estavam aqui presentes e nós temos a gravação. Isso foi colocado com base na gravação. Então depois que o Bordinho e o Vitor, logo na sequência, fizeram o manifesto deles em relação à questão dos pareceres e deliberações do pleno, fazendo algumas sugestões, a conselheira Valguiria, conforme a ata, solicitou uma palavra e declarou que tem acompanhado as unões com a Comissão de Andares de Território e percebido que os espaços desarados pelos conselheiros não são de fundo técnico ou isentos de juízos e valores, e muitas vezes contrário aos pareceres dos técnicos. Completa dizendo que a licença que a Prefeitura emite para as obras não passa por reflexões empíricas sobre a sociedade que queremos, e sim sobre as leis ambientais. O que não é razoável que um conselho esteja ditando regras acima da lei para determinar se o trabalho do técnico responsável é válido ou não. Entre aspas. Se o conselho quer ser respeitado, que se atenha às leis. Sr. Presidente, Carlos Alexandre, tomo a palavra e, novamente, informo. Tal aspecto é pauta da revisão do desenvolvimento interno quanto da formação das filórias técnicas, através da qual entendo que logo estarem se dirimindo um formato de análise mais explícita, fundamentada e salvaguardada na aplicação ampla e restrita da legislação. Inclusive, no encaminhamento que a senhora fez respondendo e montando a ata, inclusive na sua fala, está nos documentos da Secretaria Executiva, entre parênteses, que você não tinha exatamente em mente o que eu havia dito logo depois. Você só coloca que eu havia me manifestado, por isso que eu não quis me complementar exatamente. E não foi isso que você respondeu também no dia da reunião. E aí eu coloco novamente, o presidente coloca que é em votação o registro de nota de repúdio dele, que é minha nota de repúdio, sobre a postura da conselheira Valminha, impositiva e autoritária, ferindo o decoro esperado, o comportamento de conselheiros, lembrando que a comissão de análise do território tem um índice de pareceres favoráveis com mais de 80% nos últimos 10 meses de aprovação, sendo desnecessário esse tipo de provocação, que apesar do pessoal, toma a conotação como se fosse a política de relações institucionais aplicada por parte do governo, em desacordo com o discurso e postura do prefeito João Donizete. A nota foi aprovada pelo pleno por unanimidade. No momento em que nós temos em gravação, o valquírio é o seguinte, eu pedi ao pleno e me recordo muito bem disso, porque assim, eu gostaria de pedir ao pleno e colocar em votação, se há um comportamento com falta de decoro por parte da conselheira Valquíria, os que estiverem favoráveis, permaneçam como estão. Eu coloquei em votação, foi votado, entendeu? E, infelizmente, você pode entrar na sua ação ou não. Não, olha, até nas gravações eu não vi isso acontecer e eu jamais teria votado a favor disso. E não houve o que você disse, quando você retomou a palavra, você respondeu a mim, dizendo que se o governo quer lidar dessa forma com os conselhos, então acabe com todos os conselhos. E foi sobre isso que eu respondi a você, Carlos Alexandre. Nessa plenária, com um monte de gente presente, não houve essa votação e eu não votaria. Com unanimidade, olha, tudo bem, me repudiem, repudiem a isso. Isso não é verdade e nem nas gravações isso aparece. Eu assisti às gravações para poder fazer, para retomar essa situação. Ela, essa votação não existiu e liguei para algumas pessoas para perguntar. Quem são as pessoas? São conselheiros? São conselheiros que receberam a obrigação da conselheira Valquíria. Por favor, se manifeste. Se manifeste. Não, não. Eu acho que é um assunto do conselho e se estão colocando aqui um questionamento, um acompanhamento que a presidência fez e se estão tentando criar uma instabilidade na condução do trabalho nesse conselho, porque a presidência não vai, Valquíria, fazer o que você gostaria que ela fizesse, como você já conversou comigo no seu gabinete, isso não vai acontecer. É ao contrário. Que não vai acontecer. E isso não é vontade, isso não é vontade do seu secretário, não é vontade do senhor prefeito. E nem minha, Carlos Alexandre. É você que está colocando essa situação dessa forma. É você que está conduzindo dessa forma. Você vai continuar falando ou eu vou ter que fazer essa situação? Você está sendo autoritário e está conduzindo de uma forma muito equivocada com o senhor. Existe uma regra de regimento interno. Você não pede a palavra. Você atravessa a palavra de outros conselheiros quando eles estão falando. que não é só nesse conselho, em outros conselhos também, a senhora tem sido solicitada porque a senhora se coloque no seu lugar, porque não é a primeira vez. Então, por favor, se você quiser criar questionamentos, atribular a condução do trabalho do conselho, isso não vai dar certo, entendeu? Eu tenho todo o direito de fazer o seu recurso e nós vamos tratar dele. Você está denegrindo, imagina, do condeno. Por favor, quem que se inscreveu? Por favor. Você se inscreveu ou vale para falar? Não era exatamente ele. Eu queria fazer um comentário da África, mas não era exatamente ele. Eu acho que não vale a pena agora. Bom, por favor, conselheiro. Eu gostaria só de falar uma pergunta. Eu acho que a primeira, aquela votação de fato foi perturbada porque a situação era um momento delicado. que as pessoas estavam exaltadas. Não vou aqui julgar se foi correto ou foi correto. Entretanto, eu acho que o paro bem do que você, eu acho que a gente pode tentar, pelo menos, num procedimento, para evitar que haja uma recorrência nesse fato, que essas votações, sejam elas quais forem, a gente vote de fato. Não é essa coisa de, ah, fiquem quietos ou tá curvado. Então, assim, a favor. Ninguém falou isso, não dica, senhor. Não, não é isso. Nós temos a gravação, né? Olha só, mas eu vejo que não estou sendo contrário à presidência. Estou fazendo uma sugestão apenas. Eu acho que é importante que haja contagem de votos. A favor, tanto. Contra, tanto. E quem não é favorito, encontra tantos votos. Isso vai evitar, talvez, discussões futuras sobre esse tipo de evento. Porque, assim, da mesma forma que, na minha opinião, a votação ocorreu, e, de fato, no meu entender, ela ocorreu, e eu não estou me manifestando contra essa votação. Entendo bem, estou apenas sugerindo que todas as votações, seja elas quais forem, tenham um procedimento básico. De contagem de votos. Eu conto de conselheiros, porque até há uma questão de quórum. Então, para que a gente sempre tenha legitimidade legal, que tenhamos o nosso quórum. É só isso que eu vou falar. Está certo. Eu, até para... Eu quero fazer uma proposta para os conselheiros. Para não ficar numa situação em que já estão tentando imputar a essa gestão um rótulo que não existe. E os trabalhos administrativos do conselho estão transcorrendo da forma, dentro da legalidade, com tranquilidade. Nós não estamos tendo nenhum tipo de problema em nenhuma das comissões. Não estamos tendo nenhum tipo de confronto que não seja palatável, saudável, e que se chegue a conclusões. Até nas relações com as equipes técnicas, as secretarias do governo, eu vou fazer o seguinte, Eu não tenho problema nenhum em até retirar isso da pauta. A única coisa é o seguinte, você concorda em respeitar quando algum conselheiro estiver falando e você não ficar falando dele?